Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem e logo, logo estaremos novamente em sala de aula. Professor André, numa aula revisão de cartografia, tudo aquilo que a gente já viu em sala de aula. Vamos lá, me acompanhem. Pessoal, cartografia é a ciência de produzir mapas. É a representação visual de aspectos naturais, políticos, populacionais e outros de uma determinada região, a partir de dados e técnicas matemáticas. Com a realização de constantes guerras e com o crescimento do comércio, das cidades e dos países, os mapas deixaram de ser usados apenas para facilitar e indicar deslocamentos e passaram a ter também a função de transmitir conhecimento para favorecer a dominação e o controle de territórios. Isso levou à cartografia a grandes avanços técnicos, tornando os mapas cada vez mais fiéis à realidade. O profissional responsável pela elaboração de mapas é o cartógrafo e o mapa nada mais é que a representação do espaço, que tem a função de localizar, orientar e informar. Vamos lá. O mapa mais antigo que se tem notícia é o mapa de Garsur, feito na Babilônia. Era um tablete de argila cozida, datado de aproximadamente 2.400 a 2.200 a.C. O mesmo contém a representação de duas cadeias de montanhas e no centro delas um rio, provavelmente o Eufrates. E com a evolução da cartografia, nós vamos chegar ao Planisfério de Cantino. O Planisfério de Cantino é uma das mais antigas cartas náuticas que representa os descobrimentos marítimos portugueses. Recebeu seu nome de Alberto Cantino, que o obteve clandestinamente em Portugal em 1502, no século XV, enviando ao seu empregador, o Duque de Ferrara, na Itália. O teu original conserva-se atualmente na Biblioteca Stense, em Modena, na Itália. Com todos esses avanços, nós vamos chegar ao GPS, que é o sistema de posicionamento global. Nada mais é que um sistema de navegação desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, com o principal intuito de identificar qual a localização de um determinado receptor. Um exemplo dele é o telefone celular. A ação é realizada através de sinais que são transmitidas por satélites. Hoje, existem 24 satélites do governo dos Estados Unidos, que não só ajudam em várias situações, mas também são responsáveis por patrulhar o mundo todo e localizar até atividades suspeitas em qualquer parte do globo. Pessoal, tudo isso nasceu do sistema de orientação bastante primitivo, que era realizado através da observação de astros e estrelas. A principal referência era o Sol, a Lua e as constelações. Por meio da observação dos mesmos, era possível chegar ao destino planejado. A pessoa deve saber em que direção nasce o Sol, que é a leste, e a partir daí é possível posicionar o braço direito em direção ao Sol. A parte frontal da pessoa corresponde ao Norte. Automaticamente, o Sul se encontra às suas costas e, consequentemente, o Oeste se encontra na direção do braço esquerdo, no qual o Sol se opõe. Lembrando que esses são os pontos cardeais e, a partir dele, como vemos aí, nasceram também os pontos colaterais, como Noroeste, Sudoeste, Nordeste e Sudeste. Pessoal, esse sistema de orientação é baseado nos polos Nortes e Polo Sul magnéticos, que é para onde a agulha da bússola aponta. Só que esses polos não correspondem aos polos geográficos, por isso é necessário fazer uma conta de declinação para saber realmente os locais que vocês querem chegar. Então, é muito importante se lembrar disso. O Polo Norte quanto o Sul existem o magnético e o geográfico, ok? Pessoal, agora chegamos nas coordenadas geográficas, que são linhas imaginárias que cortam o planeta Terra nos sentidos horizontal e vertical, servindo para a localização de qualquer ponto na superfície terrestre. A distância das coordenadas geográficas são medidas em graus, minutos e segundos. Nós vamos falar agora, primeiramente, da latitude, que é sempre a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Essa linha imaginária é importante porque se encontra em exata distância entre os dois polos do nosso planeta. Dessa forma, tudo que se encontra ao norte da linha do Equador possui latitudes positivas, e tudo que se encontra ao sul possui latitudes negativas. Por isso, a medição das latitudes varia de 0 a 90 graus para norte e de 0 a menos 90 graus ao sul. Lembrando, enfatizando essa situação, as latitudes são medidas em graus de 0 a 90 para norte e de 0 a menos 90 para sul, ok? Já as longitudes, por sua vez, é a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação ao meridiano de Greenwich, que divide o planeta nos hemisférios leste e oeste. Assim, tudo que se encontra a leste de Greenwich possui longitudes positivas, e tudo que se encontra a oeste possui longitudes negativas. A longitude nada mais é que a distância contada em graus a partir do meridiano de Greenwich até 180 graus, tanto para leste ou para o oeste. Lembrando, longitude sempre será medida de 0 a 180 graus para leste ou de 0 a 180 graus para o oeste, ok? Não podemos esquecer disso. Com isso, temos os fusos horários, também denominados zonas horárias. Foram estabelecidos através de uma reunião composta por representantes de 25 países em Washington, capital estadunidense, em 1884. Nessa ocasião, foi realizada uma divisão do mundo em 24 fusos horários, a partir dos 360 graus, dividido em 24 horas, o tempo que a Terra demora para girar em torno do seu próprio eixo. Se nós tivermos o resultado de cada 15 graus, seria uma hora, que é o próprio fuso horário, ok? Lembrando que todas as vezes que nós nos deslocamos para leste, nós aumentamos uma hora. E todas as vezes que nos deslocamos para oeste, diminuímos uma hora, ok? Para isso, nós temos também a linha internacional de mudança de data. O que é isso? Ela também é conhecida como linha internacional de mudança de data, que é um traçado imaginário, que é o antimeridiano, né? O que acontece? Sua função é estabelecer a separação entre o início e o final do dia civil na Terra. Ela separa o extremo oeste do planeta do extremo leste, que apesar de distantes um do outro no mapa mundi, são regiões muito próximas, pois a Terra é uma esfera e não um plano, ok? Espero que estejam bem entendido e estarei à disposição para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado e até mais!